Gente, pela primeira vez da história, o Réveillon de BH vai ter regras específicas para a soltura de fogos de artifício. Fogos com estampidos altos proibidos na virada do ano aqui na nossa capital mineira. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente recebe agora a Raquel Guimarães, ela que é diretora de planejamento da Subsecretaria de Fiscalização da Prefeitura. Boa tarde, Raquel. Bem-vinda à Rock News. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Carol. Ouvintes da Rock News. Sua primeira participação aqui no Rock com pauta polêmica, hein? É verdade. Já tem gente reclamando aqui. Não é possível. Réveillon tem que ter barulho, virada do ano tem que ter barulho. Se não tiver aquele estampido, o ano não virou. Mas brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho sobre essa norma que não só Belo Horizonte está adotando, mas várias capitais já adotam para a virada do ano e que agora vai ter uma fiscalização, né, Raquel? É, a fiscalização já começou. Nós regulamentamos a lei em agosto desse ano e iniciamos imediatamente as ações educativas, orientativas, porque eu acho que o maior objetivo dessa lei é ajudar na conscientização da população, né? Se as pessoas não se conscientizarem, elas vão continuar soltando fogos de artifício com efeito sonoro, com barulho, prejudicando a saúde de toda a população. Então, nós iniciamos as ações educativas nesses últimos meses do segundo semestre de 2023. Foram mais de 300 vistorias realizadas pelas equipes de fiscalização nas regionais, em estabelecimentos da área de entretenimento, clubes, estádios de futebol, espaços onde vão receber festas, né, de réveillon. E a gente tem percebido que as pessoas não têm se colocado contra a ação. Tem abraçado a iniciativa. Tem abraçado. A gente tem percebido, assim, um feedback muito positivo das pessoas que receberam a visita das equipes de fiscalização, inclusive permitindo a fixação de cartazes nas entradas dos estabelecimentos, né? A gente está com um cartaz muito bonito, né, mostrando, inclusive, né, no cartaz que, mostrando o quanto que animais e crianças idosos, né, tem as fotos, né, da criança com a mãozinha assim na orelha, mostrando o quanto que soltar fogos de artifício com efeito sonoro pode ser prejudicial à saúde, né, de todos nós, na verdade, né? Raquel, para a gente entender um pouquinho melhor essas novas regras, né, o que que diz, o que que está realmente proibido? É soltar os fogos? A venda está proibida também? O que que diz a legislação? Foi ótima a sua pergunta. As pessoas confundem muito, né? Eu entendo que o legislador, ele deu um primeiro passo para a gente mudar essa perspectiva, né? Então, na legislação municipal, e tem que deixar muito claro que a legislação é para o município de Belo Horizonte, né, e não para os outros municípios, né, do Estado de Minas Gerais, mas apenas para a circunscrição do município de Belo Horizonte, essa legislação, ela apenas proibiu a soltura dos fogos de artifício com ruído. E eu acho que foi até bastante inteligente, porque se proibisse a venda em estabelecimentos do município de Belo Horizonte, as pessoas poderiam comprar no município vizinho, na região metropolitana, em outro local, né? Então, o objetivo não é apertar os empreendedores, né, os donos de estabelecimentos, não é isso. População, promotor de evento, né, faça sua festa com alegria, né? Todos nós queremos festejar, mas respeitando, né, a saúde da população, né, trazendo realmente um pouco mais de paz mesmo, porque, né, na internet a gente vê vários vídeos de pessoas sofrendo mesmo, né, ao escutar os ruídos dos fogos de artifício com estampido. E não só, né, não só a gente pensa assim, ah, é a pessoa aduentada, é o idoso, é o recém-nascido, é a pessoa com espectro autista, não, né, os animais de estimação, né, nós mesmos, né, se estivermos... A pessoa quer dormir normal. Sim, exato, né, é possível a gente festejar, fazer a festa com alegria e ir respeitando, né, a saúde e o sossego de todos, né? A Raquel Guimarães conversando com a gente, você que está sintonizando agora, ela que é diretora de Planejamento da Subsecretaria de Fiscalização da Prefeitura, falando de Réveillon sem barulho em Belo Horizonte. E, Raquel, como você começou, eu acho que é isso, a campanha educativa é o mais importante nesse momento, porque a gente fala sobre isso aqui, né, Carol? A fiscalização desse tipo de infração, agora uma infração, é dificilíssima. Sim. É muito difícil, porque como é que você vai, você vai bater na casa do cara e falar, deixa eu ver os fogos, você vai fazer fogos? É, na festa é mais fácil, né, no evento e tal, agora cada um. E aí acho que o foco é você incutir essa nova, esse novo paradigma, é educar os eventos, sabe, os grandes eventos, os clubes, e na virada do ano é o melhor momento de você fazer isso, porque é tradicionalmente quando você tem a queima de fogos. E eu acho que, ah, quer dizer então que Belo Horizonte estão na virada do ano e não vai ter barulho nenhum? Eu duvido, eu duvido que você não vai ouvir barulho nenhum. Mas o objetivo é que 2023, 2024 a gente tenha menos, que no ano seguinte a gente tenha cada vez menos, e que a gente vá mudando esse paradigma. Eu vou trazer aqui um comentário, inclusive muito pertinente, do Reginaldo. Reginaldo da Araújo veio no YouTube e falou, Belo Horizonte é a cidade que você não pode fazer nada. Agora os problemas são os fogos. Sempre teve, tenho 42 anos, sempre fui pra Pampulha e agora só posso ficar em casa. Primeiro, Reginaldo, que você pode ir pra Pampulha, os fogos vão continuar existindo. Só não vai ter o barulho. E segundo que as coisas mudam, Reginaldo. Você tem 42 anos, eu tenho 40. Na minha época, quando eu era criança, eu podia fumar em qualquer lugar, amigo. Você podia fumar dentro do cinema. Antigamente é que era bom. Cara, as coisas mudam, a gente aprende. Você pegar principalmente agora, é cada vez mais difundido o espectro autista. As crianças no espectro autista sofrem muito com os fogos de artifício. Porque a gente sempre falou dos animais, né? Os cachorros sofrem muito, os animais sofrem muito. Mas você fala das crianças no espectro autista, você fala dos idosos, você fala dos bebês. É a gente mudar o paradigma. Se a gente pensasse assim, tipo, ah, 40 anos que eu vivo nessa lógica e nunca mudou. A gente estava fumando dentro do cinema até hoje. A gente estava fumando dentro do avião até hoje. Lucas, e tem uma informação que eu acho muito importante. A Organização Mundial de Saúde, ela publica, né? Publicou, inclusive, esse ano, ela reiterou, na verdade, estudos que já tinham sido publicados anteriormente, falando que o quanto que a poluição sonora, ela prejudica a saúde de toda a população. Às vezes é imperceptível para nós, né? Mas nós temos que cuidar disso. A poluição sonora, ela só perde para a poluição atmosférica, em termos de prejudicar mesmo a nossa saúde. Então, às vezes, a gente acha assim, ah, é o outro. Não, somos nós também. Às vezes, esse incômodo, a gente não tem esse incômodo, mas é aquela coisa, aquele fantasma, né? É imperceptível. Então, se a gente pode fazer um pouquinho, dar um passo nessa luta, né? Para a gente ter uma maior qualidade de vida. Eu acho que é isso, a qualidade de vida de todos nós, né? Sim. Então, é um passo importante e você falou muito bem, né? A gente acredita que diminua esse tipo de situação, mas que não vai acabar. E aí, nós vamos continuar fiscalizando, orientando, mais campanhas educativas, contando com a mídia, né? Com vocês. Acho que é muito importante. E uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer reflexão, e aí até pegando o gancho no que o Lucas falou, porque algumas pessoas mandaram aqui também, ah, mas sempre teve. Gente, mas vamos lá, né? A gente tem estudos novos que mostram prejuízo. A gente sabe, por exemplo, antigamente a gente nem sabia o que era o transtorno do espectro autista. A gente não conhecia, né? Como é que a pessoa funciona realmente a cabeça e tem essa sensibilidade ao barulho. Tem as pessoas idosas, tem os bebês. Então, quer dizer, é tão importante assim para você o barulho, a ponto de você incomodar tantas outras pessoas. Só que o incômodo, muitas vezes, não é só um leve incômodo do tipo, ah, essa noite eu não vou conseguir dormir bem, não. Às vezes essas pessoas vão para o hospital, às vezes precisam ser hospitalizadas para tratar. Vão ter aí famílias com pessoas do espectro autista em crise. Tem pessoas, por exemplo, na minha casa, minha mãe, minha madrinha, elas não conseguem sair de casa no Réveillon porque os cachorros, eles ficam desorientados e desesperados. Não dá para deixar sozinho, porque realmente é uma sensibilidade muito grande para eles também. Então, assim, será que a gente pensando, né, como ser humano, como cidadão, não dá para a gente abrir mão um pouquinho? Poxa, eu acho legal para caramba o barulho, mas será que não dá para eu abrir mão um pouquinho daquilo para não prejudicar o outro, para não causar um sofrimento muito grande a outro? Acho que é isso que a gente tem que colocar na balança. Trazer um comentário, outro comentário do YouTube, Luiz Xavier, falou, Na verdade, eu respeito até os animais que sofrem com os estampidos. Tem cachorro em casa, mas ele é de boa. Porém, tem animais que ficam estressados e aí complica. Somente acho que deveria existir locais específicos para a liberação dos estampidos. É o Luiz Xavier participando e é o que a Raquel falou. É específico para Belo Horizonte. Você vai para um sítio, outros municípios estão com estampido liberado. Então, assim, não está vetado no geral. É, e é consciência também, né? Eu acho que é... Você já tentou um Réveillon sem barulho? Com um show de luzes sem barulho? Você estava falando da Praça da Liberdade, né? É mudança de paradigma, né? É tão bonito um show de luzes, né? De cores. A gente pode festejar de tantas formas. É mudança de paradigma. E eu acho que a gente conversar sobre isso aqui, inclusive escutando opiniões contrárias, é muito importante para a gente chegar num lugar no lugar comum, né? De um senso comum, onde que eu acho que a luta é para uma melhor qualidade de vida. É esse que é o objetivo dessa lei, né? Gente, eu tenho uma sugestão. Vocês já foram naquelas festas silenciosas que a galera escuta de fone de ouvido? Cada um, às vezes, até escutando uma playlist diferente. A galera está dançando ali. Eu já fui em uma. É sensacional. Deus me livre. Você gosta do barulho? Vamos fazer uma festa silenciosa do barulho. Você coloca ali aquele fogo de artifício silencioso. Põe seu fone. O barulho, todo mundo se diverte. Ponto final. Ó, a gente recebendo aqui hoje a Raquel Guimarães, ela que é diretora de Planejamento da Subsecretaria de Fiscalização da Prefeitura. Ô, Raquel, para te liberar, para a gente falar um pouco mais sobre isso, é claro, no longo prazo, no médio prazo, é uma campanha mais ampla de conscientização. Isso vai levar tempo até mudar realmente o paradigma. Mas, para a virada, existe uma força-tarefa? Vocês estão preparando alguma coisa? O que a Prefeitura, como é que a Prefeitura vai agir? A fiscalização de controle urbanístico ambiental de Belo Horizonte, ela não para. Então, nós temos equipes de campo todos os dias, sábado, domingo, feriado, inclusive neste Réveillon, como em todos os outros. Não são equipes específicas para isso. Nós vamos estar olhando todas e quaisquer irregularidades da cidade. Mas, por óbvio, essa também é uma questão que as equipes vão estar verificando e a gente espera não precisar fiscalizar. É esse o nosso objetivo. A gente está acreditando que não vamos ter tantos problemas em relação a esse tipo de irregularidade. Você chegou lá no evento, vai ter fogos com barulho. Você vê, ela está montada e tal. Qual que é a ação? É multa? A multa é imediata. Foi muito bom você ter falado isso. A multa para eventos, 20 mil reais. Nossa! Exatamente. E para nós, para qualquer um de nós, aí vai depender da situação. Se a pessoa soltou um fogo de artifício isoladamente, a multa é de 100 reais. Se ela soltou mais fogos, mais de 10 unidades, a multa pode chegar a mil reais. E dependendo se é um grupo de pessoas soltando fogos de artifício, pode chegar a 10 mil reais. Então, as multas variam de 100 reais a 20 mil reais. São os valores das multas que são aplicadas imediatamente. Aqui é o Guimarães trazendo para a gente aqui, Prefeitura, fechando o cerco ao Réveillon com estampido. Fogos com barulho nunca mais em BH. Pelo menos é o que a gente espera, isso num futuro próximo aí. Que essa virada seja de mudança de paradigma, não só para aquelas metas que a gente está criando, mas também para essa importante tradição da virada, que ela seja renovada, que ela seja ressignificada. E aí